Eu sou de Cristo Estão dizendo parece que fiquei louco Depois que Jesus Cristo em minha vida entrou Não sabem eles que agora estou feliz Ele é o dono da minha vida É também meu salvador Meu salvador, meu salvador Ele é o dono da minha vida É também meu salvador Meu salvador, meu salvador Ele é o dono da minha vida É também meu salvador Você aí que não aceitou a Cristo Agora preste atenção que um conselho vou lhe dar Não tenha medo, abra o teu coração Porque Jesus bate na porta e entra só se você deixar Só se deixar, só se deixar Jesus bate na porta e entra só se você deixar Só se deixar, só se deixar Jesus bate na porta e entra só se você deixar Juste deixar, sei que você deixa Identificarcas amor Morrison Pジbraüs Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Deus me abra o céu